Bem-vindos irmãos e irmãs conectados na fé que nós estamos hoje sexta-feira dia 3 de fevereiro hoje é dia de São Brás vamos conhecer um pouquinho sobre a história dele para que possamos através desse santo também tão bem conhecido no nosso meio possamos alcançar a graça de estarmos na presença de Jesus Cristo São Brás bispo e Marte Brás nasceu na Armênia era médico sacerdote e muito benevolente com os pobres e cristãos perseguidos foi nomeado bispo de Sebasti Armênia no século 3 perseguido pelos romanos Brás abandonou o bispado e se protegeu na caverna de uma montanha isolada e mesmo assim depois de descoberto e capturado morreu em testemunho de sua fé sobre as ordens do imperador Licínio em 316 São Brás foi um pastor muito querido pelos fiéis de sua greia durante o seu cativeiro na escuridão do calabouço obteve de presente de algum de seus amigos um par de velas com as quais recebia luz e calor por isso aparece na sua representação iconográfica portando duas candeias que Deus então abençoe através de São Brás no finalzinho desse vídeo nós vamos receber a benção da garganta quero desde já te convidar para o final da nossa transmissão a benção da garganta através de São Brás do evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos de 14 a 29 naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus cujo nome se tinha tornado muito conhecido alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos por isso os poderes agem nesse homem outros diziam é Elias outros ainda diziam é um profeta como um dos profetas ouvindo isto Herodes disse ele é João Batista eu mandei cortar a cabeça dele mas ele ressuscitou Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão fez isso por causa de Herodíades mulher de seu irmão Felipe com quem se tinha casado João dizia a Herodes não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo mas não podia com efeito Herodes tinha medo de João pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia gostava de ouvi-lo embora ficasse embaraçado quando o escutava finalmente chegou o dia oportuno era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte os oficiais e os cidadãos importantes da galiléia a filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados então o rei disse a moça pede-me o que quiseres e eu to darei e lhe jurou dizendo eu te darei qualquer coisa que me pedires ainda que seja a metade do meu reino ela saiu e perguntou a mãe o que vou pedir a mãe respondeu a cabeça de João Batista e voltando depressa para junto do rei pediu quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista o rei ficou muito triste mas não pôde recusar ele tinha feito o juramento diante dos convidados imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João o soldado saiu degolou na prisão trouxe a cabeça num prato e a deu a moça ela a entregou a sua mãe ao saberem disso os discípulos de João foram lá levaram o cadáver e o sepultaram palavra da salvação glória a vós senhor muito bem irmãos nessa sexta-feira ouvindo então a palavra de Deus nós temos aqui o relato do martírio de São João Batista de uma forma muito cruel porque nós percebemos o quanto que a maldade imperar imperava no coração de Herodes e também por causa do pecado que ele cometia que ele era amante da Herodia diz irmão mulher do seu irmão Felipe então por causa de uma situação muito pecaminosa a cabeça de João foi pedida e assim então nós percebemos como que o pecado também vai fazer em nós muitas vezes nós vamos deixando com que o mal entre na nossa vida entre na nossa realidade nós vamos perdendo a confiança em Deus e vamos nos afastando de Deus e vamos para a morte aqui a morte espiritual a morte na causa do pecado por causa do pecado é a morte espiritual então por isso nós devemos pedir a Jesus Cristo que nos dê a graça de estarmos sempre na presença dele para expulsarmos da nossa vida esse mal que quer a nossa perdição por isso então meus irmãos que a palavra de Deus é sempre luz para todos nós luz para as nossas vidas para que possamos ser iluminados e alcançarmos a graça da salvação desde já que Deus te abençoe e que possamos viver a graça de ouvir a palavra de Deus todos os dias então agora nós vamos receber a benção de São Brás quero te convidar para que você prepare aí a tua vida prepare-se para receber essa benção coloque a mão na sua garganta também o padre vai rezando e você acompanhe aí com o seu coração por intercessão de São Brás bispo e Marte livra-te Deus de todos os males da garganta em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém tchau tchau fiquem com Deus Música 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 Música